E vamos lá, vamos falar de Shazam, do filme! Eu amei esse filme! Olha esta peça aqui que eu ganhei do Achados e Pedidos. Se você não viu o unboxing, assista o unboxing, que é o vídeo passado. Tá aqui, ó. Tá aqui, tem um card, tá relacionado, tudo é uma beleza. Então, vamos lá. Vamos falar do filme do Shazam. Vambora! Gente, eu acho que esse filme tá sendo injustiçado demais, porque é um filme divertido demais da conta. Aí, gente, é filme de herói. E o Shazam, se você não sabe, é um herói muito infantil. É um herói que é para as crianças, gente. É para as crianças. Então, não adianta vir querer... Ó, gente, se vocês querem arte, cutuce, né? Ah, vai ver filme, né? Vai ver filme aí do Kubrick, essas coisas. O Shazam, eu vou sentar lá para me divertir. E eu me diverti demais. O que eu dei de risada nesse filme? Ó, ó, ó! Nossa Senhora! Beleza, eu não vou ficar batendo em ninguém. Você tem o direito de não gostar do filme. Eu gostei por quê? Porque eu achei divertido. Sabe quando você senta no filme, você sai do cinema leve, você deu risada, você se divertiu. Tinha uma molecada lá que saiu gritando, Shazam! E eu saí também gritando, Shazam! E todos saíam gritando, Shazam! O Shazam é um herói democrático. Shazam, todo mundo é Shazam, pode ser Shazam. É tudo maravilhoso. Eu gostei demais. E eu tenho o meu direito de gostar. E eu gostei demais. E olha só que review, né? Com muita coisa. Mas falando sério, gente, os atores estão muito bem encaixados no filme. Sabe? O filme tá... A direção, o ritmo do filme. O roteiro tá muito bonitinho, sabe? Eu fui, assim, ó, despretensioso. Eu achei que seria até um filme mais bobo. E eu não achei bobo, não. Eu achei muito legal. Sabe aquele filmão, se são da tarde, divertido, que você gosta de ver? Toda vez que vai passar na televisão, você vai assistir? Eu amei. Eu amei mesmo o filme. Eu quero ver o 2. Eu quero ver agora mais Shazam. Eu quero muito Shazam na minha vida. Eu gostei. Deu uma moral pra carona o personagem. Os quadrinhos eu acompanhei pouco. Confesso que eu acompanhei um pouco da nova fase. E acompanhei, obviamente, ele em outros arcos, outras histórias. Mas, ó, vou te falar. Vai comigo. Vai por mim. Vai lá ver o filme. Abre essa mente. Agora tem fiscal de CGI. Fiscal de CGI. Tudo bem. Se o filme exige isso, é uma coisa. Agora o Shazam... Nossa, que CGI que comprometeu alguma coisa. Ai, gente, me poupe, né? Me poupe. Eu adorei as piadas, os roteiros. Adorei o ritmo que a história é colocada. Tudo acontece rápido e vai. Não tem frescura o filme, sabe? Não fica querendo filosofar. Ele falou, vou ser um filme divertido. E foi. E é isso. Ele não falou assim, olha, vou ser um filme cabeça muito denso. Ele falou assim, vou ser um filminho divertido. O trailer vendeu diversão. E o filme foi divertido pra caramba. Pra caramba. E é por isso que eu falo, só agora, Shazam! E vem muito Shazam na minha vida aí. Certo? E eu quero Shazam. E você pode ser Shazam. E todo mundo pode ser Shazam. Porque o Shazam é o, obviamente, copa do Superman. Só que no Superman é alienígena. E a gente nunca vai ser o Superman porque a gente não é alienígena. E o Shazam, ele é mágico. E é só falar Shazam! E aí vem chave o raio. E o raio parte o chão. E você fica boladão. É muito legal. Pô, gente, vocês não conseguem abstrair. É sério? É sério que... Ai, errou o CGI. O CGI. Você não... Ó, olha a piada por trás isso aí, gente. Ó o AT. Que coisa maravilhosa. Eu dei muita risada. Aí a Warner... E assim, ó. Você quer deixar agora? Tem outra coisa. Tem outra coisa. Você quer um universo compartilhado, bonito? Vai ver a Marvel. A Warner falou assim, ó. Vou fazer bons filmes. Olha esse universo. E entregou o Shazam. Maravilhoso. A comédia, mas não é mal, né? E agora vai vir o Coringa. Aí pra você que quer filme denso aí, universo de herói. Nossa senhora. Você viu o Coringa? O bicho tá doido. Vai... Bicho, isso vai ser bom também. Então você quer ver diversão? Quer ver? Shazam. Aí eu falo Shazam. Shazam. Aí tem gente que fala Game of Thrones, né? Não fala Guerra dos Tronos. Aí fala Shazam. Tem um N. N. Shazam. Mas eu falo Shazam. Shazam. E aí é o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Tá empolgado. Ai meu Deus, eu até perdi o dia de assassino. Viu divertido? Shazam. Filme denso? Vai ver o Coringa. Olha aí. Que beleza. Que beleza. Então vai ver Shazam. Shazam. Ó, é o seguinte. Também. Nossa senhora. Tô frenético. Tô até suando aqui. Tô até suando. Mais uma coisa. Deixa eu falar. Deixa eu falar. E se você curte Action Figury. Curtiu esse Shazam aqui. E curte, né? Ó, todas essas peças aqui. Entra lá. Achados e pedidos. Lá no Instagram deles, eles respondem rapidão pra você. Beleza. Muito legal. Link tá aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui. Valeu, gente. Se inscreve no canal se você gostou. Eu cansei agora. Vamos lá. Shazam! Shazam! E aí